Queria chamar aqui o Jair e a Sibélio, por favor, eles são membros da nossa equipe do Diante do Trono e eles têm um testemunho pra contar aqui hoje de um grande livramento que o Senhor nos deu. Você pode dizer aleluia! Quem vai contar? Hoje ele conta. Hoje eu estou aqui porque o Senhor me salvou da morte. Há uma semana atrás, voltando do trabalho, volta de quatro horas da tarde, dois carros me atropelaram e eu estou aqui. Se Deus não quisesse, eu não estaria, porque eu sei que Ele tem um propósito em minha vida. O primeiro carro passou por cima de minha cabeça e eu abracei. E o segundo eu pulei, mesmo assim ainda fui atingido. Fui jogado contra a parede, caí em pé, saí cambaleando pelo meio da rua. O taxista parou, me tirou do meio da rua e colocou-o do outro lado da calçada. E eu liguei pra minha sogra e ela não atendeu, com medo de ligar pra minha esposa. E na hora que eu liguei pra ela, já chorando, falei, Sibeli, amor, eu fui atropelado, chama o seu pai. E quando eu fui atropelado, eu falei pra ela que eu estava cantando a música Deus Fiel. E Deus me resgatou da morte naquele momento. Por isso, eu sigo ao Senhor a cada dia. Por isso, Ele é fiel. Amém? Aplauda o Senhor, igreja! Aleluia! Quantos livramentos, alguns o Senhor nos permite conhecer. Mas eu tenho certeza que a maioria nós nem sabemos que o Senhor já tem nos preservado, já tem nos poupado. Testemunhos como esse nos mostram o poder do nosso Deus. A certeza de que a palavra fiel diz que o anjo do Senhor Acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livram. Essa é a nossa garantia. Mas muitas vezes o Senhor nos permite passar Por situações que Ferem o nosso coração. A morte É a coisa mais certa da vida. Mas o dia da morte É a coisa mais incerta. Nós não sabemos o dia A hora que ela vai chegar. Eu tenho estado com pessoas Que o Senhor permitiu passar pela morte. Famílias enlutadas. Membros queridos, membros da família Que amam o Senhor, amavam o Senhor, temiam ao Senhor. Ninguém consegue explicar por que o Senhor permitiu. Por que o Senhor não livrou outra vez. A Bíblia diz Preciosa é aos olhos do Senhor A morte dos seus santos. Um dia nós vamos partir, queridos. Nós precisamos estar preparados. Porque o maior consolo pra família É saber que você estará Que eu estarei Diante do Senhor A quem nós amamos E servimos Durante a nossa vida. Eu acredito que não existe Sofrimento maior do que esse A saudade de alguém amado Podemos perder tantas coisas O ladrão pode roubar Tudo pode ser restituído Mas o luto realmente É um consolo Que só O Espírito Santo pode trazer E foi Num contexto desse Consolando uma família Muito querida aqui da nossa igreja Eu busquei do Senhor Recursos Palavras Pra ministrar ao coração deles Foi assim que eu conheci o livro O Céu é de Verdade Testemunho de um menininho Que foi ao céu E o Senhor permitiu Que ele voltasse Pra contar pra nós Outros livros eu li Pra tentar ajudar essa família Que agora Faz parte da minha vida também E uma certeza Cada vez mais eu tenho Aqui Não é o fim Você pode dizer Pra quem cai do seu lado Aqui Não é o fim E pro crente Pro cristão Que ama Jesus Nem mesmo a morte Significa derrota Porque quando a gente Fechar os olhos aqui Nós vamos abrir diante Do nosso Senhor amado Amém Amém